Rapaziada, mais um videozão aí no canal, mano Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal Comenta com os amigos aí, mano E explana pra geral aí, filho Vídeo novo, fé em Deus Mano, eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeo aí Porque a gente não tava jogando, tá ligado, mano Mas eu vou dar meu máximo aí pra postar um vídeo por dia aí pra vocês E pode vir que seis, sete horas aí já tem vídeo no canal aí novo, mano Já chega deixando o like, tá ligado, né Tô fazendo live também, mano, na Twitch aí Tá passando aí na tela aí, ó Alguns momentazinhos da live e tal Então já brota lá, quer ver a cara do pai Mais bonito do Brasil com webcam, filho Pode vir pra live, tamo juntão E é nóis, espero vocês lá, rapaziada Curtiu o vídeo e tamo junto Me segue no Insta aí, hein Tá passando aí na tela também E é nóis, valeu, rapaziada Curtiu o vídeo e tamo juntão Deixa aí embaixo aqui Tô quebrando gel, tô quebrando gel Tô quebrando gel Bora matar o debaixo da ponte lá, Pex, vem, vem Tá em cima da ponte, correndo muito 23, só tem Boa gente, esconde aqui agora, esconde aqui em cima agora Vai pegar direito Aqui, esquadre subindo aqui, esquadre subindo aqui Vem cá DT1, DT1, DT1 Olha tudo passou Olha ali, tá salvando aqui, ó Tá salvando aqui, ó Salva, salva, salva Deitei outro, deitei outro, vem Deitei outro, negativo, negativo Matei o squad já, negativo aqui No 60 tem o loot no 60 O cara tá looteando aqui no 60, velho De moita Tá aqui, tá aqui no aberto, eu vou deitar ele Tem mais, tem mais, tem mais A esquerda Olha pro real, aí, aquele GBC7 da online FF é 3 Pô, aquele GBC7 da online FF é 3 Pô, aquele GBC7 da online FF é 3 Pô, aquele MEN, olha aquele Havik Havik.F também, meu Deus O cara tá looteando aqui Aquele FF é da online Havik lá, aquele FF é da online FF O cara tá atirando o LES aí, o cara tá atirando o LES aí O cara tá atirando o LES aí, o cara tá atirando o LES aí E aí Caralho Tou save, tou save, tou save Se eu ruxar nele, eu GBC7 da direita Na direita, na direita ali, ó Tá subindo já Tá subindo pra o ano, velho Vai subir pro morrer, tá na direita Já vi, já vi, já vi Deita aí ele, eu dei que subir Consegue o final de jogo? Subiu mais um Não, tirei sem dele, dá um tiro, dá um tiro. Tá na aberta. Vai, vai ter mais. Não sei. Nossa, deu um tiro, eu ganhei um campo nele. Não, 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 não tem nada não. Eu já caí, tipo, se eu ia, não tá reset, mas não deu certo. Eu não te dê aqui onde tu dei com os caras. Eu acho que foi a primeira data, eu não consegui divulgar. Ai, falha ai, tipo, voa, 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 tá aqui já. Tá aqui comigo aqui. Eu corri, eu corri. Tu viu quanto, Javi? Tem um só, um do morro. Ah, tem um aqui comigo, baixo. Tá avançando aqui. Tá aqui na esquerda, Javi. Aqui tá. Tem mais, tem mais. Olha, olha o coisa, olha o coisa ai, olha o coisa ai. Olha, olha ai. Eu dei 100 do morro, dei 100 do morro, dei 100 do morro. Tem dois em cima, tem dois em cima. Em cima de tu, Javi. Tô sim. Tem algum embaixo? Tem, morro, tá, eu vou deitar do morro. Deitei morro, deitei morro. Deitei, deitei morro. Deitei, deitei. Joga vocês ai. Porra, né. Tô com pistola, velho. Tô com pistola. Que isso, que isso. Tô com pistola. Tô com pistola. Tô com pistola. Que isso, que isso. Tem um pui, que a droga morro lá, viu velho? Deitei outro aqui. Fiz várias granadas ai pra cima. Pra baixo. Eu não consigo mirar pra baixo. Tô em cima, tô em cima. Tô em cima, tô em cima. Vai em baixo, vai em baixo. Tô em baixo aqui na esquerda, né? Tem, tem. Eu tinha visto, vi positiva, né? Não, não, não. Tá em cima, não. Deitei um, deitei um. Tá lá, não aberto lá. A gente não entende essa cor ainda não. Tá lá, não foi aí. 330, não sei lá. Tô sem gelo, isso que é foda. Deitei outro. Boa. Ah, não é sem gelo do Coringa, né? Não cabe. Ah, tem um aqui em cima na jaca. Tô cheio aqui. Deite, deite, deite. Tá pra salvar? Ah, porra. É o discord isso aí, viu? TPA. Aqui, correndo, correndo aqui. Tá correndo, correndo aqui. Tá correndo, correndo muito aqui na minha frente. Na pedra, na pedra. Tá na pedrinha aqui em baixo. Do 300. Viu na cara dele? Aqui, é. Na esquerda. Tá não. Ah, tá tudo. Ele escapa do DT. Deixou o cara pegar a tua equipe. Ele dá a granada. Não, não. Não, não. Não, não. Seria o outro. Descer e esperar eles, tá vendo? Ele vai ir. Agora ele vai botar em dentro. Não, não. 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 Caralho, mané. Que porra é essa? Eu tava dores de macaco. É isso, cara. Ele vai botar sempre com uma pegada, cara. É isso aí, cara. É isso aí. Ah, cara. Ah, cara. Oh, cara. Ele jogou muito. Ele jogou muito. Ah, cara. Ele jogou muito. Amém.